Vem aqui ó, aqui ó Tá vendo? Quer comprar um equipamento, adquirir um equipamento com o seu, pelo Inmetro, você vai encontrar aqui na EasyHelp Informática, equipamento de alto padrão de tecnologia, de qualidade, você vai encontrar na EasyHelp Informática. Agora fala do preço. Esse daí é um Celeron Amazon PC, um pouco de cahertz, com monitor de 15 polegadas, impressora Lexmark Z25, mais destabilizador, pacotão pra você. Quanto? R$ 2.099 a vista, você pode financiar em até 24 vezes, R$ 154,10 a pronta entrega, e você começa a pagar só daqui a 60 dias. César de Auré? R$ 250,61982297. E tem também na Conselheiro Carrão? R$ 3.190, telefone 6942 4099, equipamento com garantia qualidade de R$ 9002, você vai encontrar na EasyHelp, vem correndo. Vem ver.